Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é pra testar aqui junto com vocês, é uma resenha barra primeiras impressões, primeiro teste desse sabonete aqui, que gente, ele promete ser um sabonete e um primer tudo junto e misturado Então ó, já deixa o seu like aqui abaixo, se inscreva no canal pra gente poder conferir lá tudo junto, entendeu? Se não fizer isso, não vai assistir, infelizmente vai cortar, não, não corta, entendeu? Mas me ajuda aqui embaixo, por favor, tá bom? Vocês não vão entender nada aqui, né? Aparecia um outro dia com outra roupa em outro lugar, enfim Eu fui editar esse vídeo aqui e aí eu não sei onde foi parar, a parte que eu li aqui, a embalagem, que eu falava um pouquinho mais do que o produto promete Então voltei aqui, porque senão não ia ter muito sentido, né? Aqui na frente da embalagem, já fala que ele é um sabonete e primer pré-maquiagem, a marca chama Dermachem Nunca testei nada parecido e nem nada dessa marca Ele fala aqui também que ó, é refrescante, tonificante, com ácido hialurônico Que proporciona uma hidratação 3D, deixando a pele mais macia e aveludada Suavizando as linhas de expressão e os poros abertos Então um negócio assim a gente já fica de queixo caído, né? Além disso, tem vitamina B5, que após a limpeza... Enfim, gente, ó, ele limpa a pele, hidrata ao mesmo tempo, diminui as linhas de expressão e fecha os poros Será que faz tudo isso aqui mesmo? Vamos lá, bom, sabonete não tem muito segredo pra aplicar no bolso, né? Então eu vou aplicar aqui na mão mesmo Molhar um pouco antes Ficou assim por vocês, velho Pra potencializar aqui eu vou usar essa minha esponjinha Que eu já testei aqui com vocês no canal também E ela é maravilhosa Então, ó, eu coloco aqui um pouquinho Bom, então o rosto lavado Viremos aqui Ai, como que ficou? O toque já tá muito macio E só por isso eu já gostei Porque não é aquele sabonete Que deixa a pele, sabe? Com aquele aspecto assim, meio... De tão seca que deixa Ela tá sequinha e macia ao mesmo tempo Gente, não é que diminui os poros mesmo? Tipo assim, é uma coisa milagrosa que tirou tudo Mas, meu, já deu uma boa ajudada Tipo, ó, daqui eu não consigo ver Eu tenho que aproximar bem o espelhinho pra conseguir destacar eles E as linhas... Mano, olha aqui a minha testa É que não vai pegar aí pra vocês, né? E não mostrei o antes também Mas é que na minha testa eu tenho muita marquinha E ela deu uma amenizada boa Mano, que segredos que tem nesse sabonete Esse aqui é bem chocada, viu? Porque eu não tava dando nada pra ele, gente Sério, eu achei que tipo assim Usaram um negócio só pra vender, entendeu? Só pra fazer um negócio diferente Gente, eu sei que eu gostei muito E sério, tá muito gostosa a pele O cheirinho também é bem suave assim, sabe? Gostosinho Enfim Agora eu vou preparar aqui minha pele Pra ver como fica com o acabamento da maquiagem, né? Mas desde já eu já amei muito Cadê? Eu não vou nem usar primer Porque como aquele ali é o primer Não vou usar Gente, que negócio que é esse? Sério Olha aqui como ficou a pele com a maquiagem Depois de ter aplicado esse sabonete E meu, que vida isso Porque a gente já faz tudo em um, entendeu? Você já lava o seu rosto Já prepara aqui a pele também E realmente, ó, eu não apliquei primer E aqui os meus poros estão muito Tipo, diminuíram bastante, sabe? Porque aqui é a região que eu mais tenho aberto Aqui, ó, que eu sempre comento com vocês Do bigodinho chinês Olha isso, como que diminuiu E na minha testa também Tá uma coisa assim, ó Eu usei base extremamente mate Apliquei pó por cima Fiz a minha maquiagem aqui normal E mesmo assim, ela não marcou Não ficou com aquela coisa horrorosa aqui Que eu preciso reaplicar meu botox, entendeu? Ó, eu vim aqui na luz natural E com zoom bem pra mostrar a realidade Gente, olha isso Olha aqui que demais Olha a testa que eu falei Mano Gente, sério Muito, muito, muito aprovado Esse sabonete aqui Essa marca também foi super novidade pra mim Nunca tinha ouvido falar Você já conhecia? Se você já testou Deixa aqui nos comentários também Se você também conhece algum outro produto Assim, super diferente, sabe? Que é um passo Mas que já complementa os outros Também deixa aqui de indicação pra mim Eu vou correr atrás pra gente testar E gente, sério Muito aprovado Que top Eu amei conhecer esse produto E não vai sair mais do meu banheiro, entendeu? Que eu vou querer lavar minha cara com ele todo dia agora E tô eu aqui editando de novo E vi que mais uma informação Eu não falei Gente, o que que tá acontecendo com esse vídeo? Vocês encontram pra comprar na Kissy Biju, tá bom? E o valor dele, ó É R$21,50 A hora que eu tava terminando Tudo bom, querida? Eu tava terminando aqui a edição Daí eu falei Cadê a parte que eu falo o valor? E é onde que compra, gente? Porque eu sei que o pessoal já vai querer Porque o negócio é muito bom Como assim? Agora vocês já sabem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, meus amores Deixe seu like aqui abaixo, tá bom? Se inscreva no canal Caso você seja novo por aqui também A gente tá quase chegando a 200 mil inscritos Me siga lá no Instagram, ó Arroba Camilima Que eu sempre papeio muito com vocês também Mostro um pouquinho de coisas diferentes Que acontecem na minha vida E enfim Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau